Anderson, estamos conversando aqui sobre segurança cibernética e você mencionou que há em curso um trabalho todo de transformação digital do Estado. Então eu te pergunto, como é que esta coisa está conversando com a questão da segurança? Bom, como eu falei na mesa, a gente acredita muito num modelo de risco compartilhado, né? Entre o gestor, que oferta o serviço ao cidadão, o fornecedor e o próprio cidadão que vai utilizar aquele serviço. Então, o que a gente faz é, a gente tem um trabalho de monitoramento de riscos do que a gente chama das plataformas de governo digital, né? E a gente faz um trabalho junto com o GSI, junto com os fornecedores, CERC, o Dataprev, né? Em relação à questão do monitoramento de riscos dessas plataformas. E naturalmente isso envolve a implementação de controles de segurança cibernética, seja para prevenir eventos de riscos, né? Ou seja, para mitigar os eventos de riscos que podem eventualmente ocorrer nessas plataformas de transformação digital. Passamos um pouco aí por essa coisa de segurança pelo design, ou seja, no próprio desenvolvimento dessas ferramentas novas, é isso? É, a gente tem lá um trabalho de Security by Design, né? Porque a gente acredita que o mundo cibernético é tão dinâmico que se a gente não começar o projeto desde a concepção a pensar na parte da segurança, né? Vai ficar muito mais difícil depois a gente ficar implementando controles dentro de uma solução que já está pronta, né? Agora, por responsabilidade compartilhada, imagino que o que estamos falando é que a segurança é papel de todos. Ou seja, até acho que você mencionou, não dá para uma contratação esperar que o fornecedor traga esse pacote inteiro, é por aí? É, a segurança é a responsabilidade de todos, inclusive de quem vai utilizar aquele serviço digital, né? Não é só do fornecedor e também não é só do gestor. A gente acredita muito nesse modelo de risco compartilhado, entre basicamente esses três atores, né? O gestor do serviço, o usuário do serviço e também o fornecedor do serviço. Agora, uma coisa que está em curso e que preocupa com relação à segurança da informação é a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais com data agora para meados de 2020. Como é que isso combina com esse também trabalho de digitalização de serviço? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é um tema multidisciplinar, né? Então, ela envolve, claro, a área de segurança cibernética, segurança da informação, mas também envolve a área jurídica, área administrativa, ouvidoria, comunicação, né? Então, a gente tem um trabalho forte em relação à questão da segurança cibernética junto com a questão da LGPD e, recentemente, com a criação do Comitê Central de Governança de Dados, esse é um tema que também vai ser tratado nesse comitê, tá? Trazendo essas outras áreas multidisciplinares, área jurídica, área administrativa, comunicação, etc. A gente tem também um guia que a gente está elaborando, que deve ser lançado aí daqui a alguns meses, acredito, tá? Que vai trazer uma orientação para a administração pública em relação à questão da implementação da LGPD com um roadmap envolvendo não só a questão da segurança, mas também essas outras áreas multidisciplinares.